a partir de agora. 11h58, atenção, a polícia recebeu uma informação de que um homem desceria de um ônibus armado no terminal rodoviário de Londrina. Foi então que a polícia foi pra lá, não encontrou nada e a guarda municipal que estava lá no terminal rodoviário também, passou a abordar as pessoas que estavam nesse busão. Nada de arma, só que de repente, dentro de duas malas, encontraram o quê? Maconha, maconha, maconha. Tá aqui ó, 15 quilos de maconha hidropônica, tá? Que é aquela que é cultivada na água e diz que é muito mais pura. Duas adolescentes estavam transportando essa droga, elas disseram que saíram de Guaíra, no oeste do estado, e queriam pra Andirá, no nosso norte pioneiro. As duas foram levadas pra delegacia, seriam mulas, pra transportar esta droga. Mais um trabalho certeiro da guarda municipal, mais um trabalho certeiro das forças de segurança. 11h59, enche a tela do balanço. O tráfico de drogas tomou mais um prejuízo aqui em Londrina. Duas menores de idade foram apreendidas com malas cheias de maconha. A encomenda teria saído de Guaíra com destino a Andirá. Mas no meio do caminho, o Apolo, o pastor belga da guarda municipal. A rodoviária de Londrina é um ponto de chegada e partida de milhares de pessoas. Mas nesta noite, ela também foi alvo da guarda municipal. Os agentes chegaram até aqui pra verificar uma denúncia de que havia um homem armado dentro de um ônibus. Mas quando eles chegaram na rodoviária, eles descobriram que a situação era completamente diferente. A equipe em cumprimento da Operação Natal estava fazendo patrulhamento na rodoviária baseado numa denúncia anônima que foi feita que uma pessoa estaria armado dentro de um ônibus. Aí, diante dessa informação, a equipe fez a abordagem no ônibus, onde a denúncia possivelmente identificava que existia. Só que não foi encontrado esse homem com essa característica e nem com nenhum tipo de arma no local. Diante dessa informação, a gente utilizou o cão pra dar o suporte na ocasião. E aí, as equipes Canil e Egep passamos o cão nas malas, onde em duas malas ele sinalizou que havia algo errado. Os 43 pacotes da maconha hidropônica totalizaram 15 quilos da erva, que tem um alto valor de mercado, já que ela ainda não estava prensada. As duas menores de idade que estavam com a carga afirmaram para os agentes que receberiam dinheiro pelo transporte. Elas falaram que receberiam em torno de R$ 1.500 para fazer esse transporte, de Andirá, de Guaíra até Andirá. Os agentes ainda reforçaram o trabalho de apoio às forças militares que a Guarda Municipal desempenha. A Guarda Municipal está à disposição da sociedade de uma forma geral e a gente está focado na Operação Natal e está combatendo todo tipo de criminalidade. Tanto na rodoviária ou qualquer parte da cidade, a Guarda está presente e atuando. Maconha, né? Maconha, maconha da pura! Tudo isso apreendido, né, gente? Agora, nesse período de final de ano, com o aumento do movimento nos terminais rodoviários, a polícia, a Guarda Municipal, todas as forças de segurança vão estar cada vez mais mobilizadas. Meio-dia e um! Hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro de 2021. Você fica comigo até as duas e meia da tarde, porque aqui no Balanço você vai ver também. Confusão na frente do camelódromo de Londrina.